Música ...percorrido todos os gabinetes aqui da Câmara, protocolando uma denúncia no que se refere às condições do prédio dentro do lado centralizado, que fica a central de medicamentos aqui do município, que é o espaço responsável pela armazenação e também distribuição dos medicamentos. E o que o sindicato relata aqui são condições bastante precárias, inclusive no que se refere à temperatura. Vários medicamentos indicam na própria caixinha a temperatura adequada, variando de 5, entre 15 e 30 graus a temperatura adequada. Eles foram registrar o espaço em loco, a temperatura chegou a 36 graus e alguns funcionários, inclusive, disseram que tem dias que chega a 40. E a deficiência no armazenamento de medicamentos pode não só comprometer a eficiência, a eficácia dos mesmos, mas uma eventual até ação, porque eles estão dizendo aqui que estão encaminhando a denúncia também para o Ministério Público, vigilância municipal e estadual, podendo resultar até mesmo num recolhimento grande de medicamentos e se constatar mesmo que pode ter sido comprometido. Enfim, a denúncia chegou hoje. Eu acho que exige atenção da nossa parte, da casa, e nós vamos acompanhar o desdobramento dessa ação, uma vez que o sindicato já se propôs a levar a denúncia para outros órgãos de investigação, mas acho que é uma situação bastante grave, porque a gente está falando de saúde. E eu quero aproveitar aqui para ler uma carta que foi encaminhada para a bancada do PT, não sei se foi para os demais vereadores, que é uma carta da RENAD, Rede Nacional de Defesa do Adolescente, em conflito com a lei, que fala de um assunto bastante pertinente, que vem sendo tratado de uma forma torta nas eleições presidenciais, e eu vou ler a carta aqui, porque ela é rapidinho. O título é Entidades se posicionam contrárias ao debate eleitoreiro sobre a redução da maioridade penal. As entidades abaixo-assinadas são contrárias ao recrudescimento da legislação que trata da criança e do adolescente no Brasil. Por esse motivo, ressaltam-se alguns pontos importantes abaixo-alencados. Em primeiro lugar, a legislação que defende e trata dos direitos da criança e do adolescente no Brasil é datada de 1990, ou seja, foi publicada logo após a reabertura democrática do país. Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente rompe com a cultura menorista presente nos códigos de 1927 a 1979. Além disso, a Lei nº 12.594, de 2012, a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o Sinase, trouxe modificações de suma importância no que diz respeito à execução de medidas socioeducativas. E, diga-se de passagem, ainda não foi implementada no país. Ademais, todos os tratados internacionais que versam sobre a temática, como as regras de Beijing, da ONU, a Convenção sobre os Direitos da Criança, da ONU de 89, e os princípios orientadores de RIAD, também documento da ONU de 90, foram ratificados pelo Brasil, revestindo-se de status normativo constitucional, o que torna inviável a elaboração de legislação com eles conflitantes. Cumpre informar que foram registrados 22.077, número absoluto, em atos infracionais no ano de 2012. Extrai-se que os crimes hediondos, que são considerados mais graves, não são a maioria dos atos praticados por adolescentes. Pelo contrário, estupro e latrocínio, por exemplo, compõem 2,9% dos atos infracionais registrados em 2011, enquanto os atos infracionais análogos aos crimes contra o patrimônio e o tráfico de drogas respondem a 72% desse total. Além disso, cabe desmistificar o argumento de que a taxa de incidência de ato infracional tem aumentado. É bom lembrar que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, aponta que, em 2014, chegamos a uma população carcerária adulta de quase 715 mil presos no país. Temos a terceira maior população carcerária do mundo e isso não significa que estamos reduzindo a violência no Brasil. Infelizmente, constata-se que, ao flexibilizar garantias que protegem esses adolescentes em situação de vulnerabilidade, sob o argumento de que cometem crimes muito graves, os candidatos apenas saciam a ânsia punitivista que demanda, de maneira irracional, o isolamento desses sujeitos. Tal proposta afasta-se dos princípios norteadores do ECA, em termos de proteção à adolescência, ao buscar punir cada vez mais adolescentes em situação de conflito com a lei, acreditando ser essa a solução para os problemas da criminalidade. Nos parecem muito mais sensato na tentativa de aliviar o senso de justiça ao interesse social, palavras tão utilizadas por candidatos, propostas que garantissem efetivamente a implementação e aplicação do ECA e do SINASE em todo o território nacional, sendo possível selecionados por esse sistema de sociabilidade perverso. Ocorre que, ao relacionar de maneira superficial justiça social e segurança pública, os candidatos parecem desconhecer a realidade do cotidiano do sistema de justiça juvenil. Espera-se que os candidatos a presidente apresentem o compromisso de efetivar pactos e documentos normativos relacionados à política socioeducativa, como, por exemplo, a Carta de Constituição de Estratégias em Defesa da Proteção Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por fim, destacamos que a sociedade brasileira não pode abandonar as conquistas sociais positivadas na Constituição Federal de 88 e reconhecidas a todo e qualquer cidadão. A essa dinâmica atribui-se a expressão vedação do retrocesso social. Não há, portanto, lei ou mecanismo subjacente à Constituição Federal que possa veicular decisões contrárias às conquistas históricas do povo brasileiro, sendo toda e qualquer medida anunciada flagrantemente inconstitucional. Por todo exposto, as entidades repudiam que essa e outras questões que pactuem com o retrocesso dos direitos relacionados à criança ou adolescente estejam sendo pautados no debate eleitoral. E aqui temos a assinatura das diversas entidades, organizações, grupos, movimentos que assinam a carta e que compõem essa rede nacional, entre elas os SEDECAs, que são os Conselhos da Criança e do Adolescente de Alagoa, Ceará do Sítio Federal, Dom Luciano, a Ação Educativa, SEDECA Emaús, Interlagos, Limeira, Maria dos Anjos, Minas Gerais, vários centros acadêmicos de universidades pelo Brasil afora, a própria Central Única dos Trabalhadores, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, uma série de conselhos de criança e adolescente de nível municipal, mais um minuto, as pastorais, pastoral da criança, pastoral da juventude do Distrito Federal, pastoral do menor, enfim, esse documento aqui, ele pode, como a gente não tem um site ou uma página específica da bancada do PT, mas até por e-mail a gente pode disponibilizar, mas é um documento nacional também que pode ser acessado por qualquer cidadão, que eu acho que trata de uma questão fundamental para o nosso país, que é a proteção às crianças, aos adolescentes, e que não pode ser tratada da forma, muitas vezes, torta e oportunista que a gente vê, como vem sendo pautado no debate das eleições presidenciais. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto